Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês que na semana da mulher da Ateliê Bia Craval a gente vai tá dando de presente semi-joias, é isso mesmo gente, são todas as peças são folhadas a ouro uma mais linda que a outra. Funciona assim ó, não precisa usar cupom. Qualquer compra feita em nosso site do dia 8 ao dia 12 vai ganhar de presente um par de brincos. Nas compras acima de R$ 179,99 ganha de presente um colar e mais um par de brincos sem opção de escolha, tá bom? Porque tem vários modelos um mais lindo que o outro. Aproveitem, válido somente do dia 8 ao dia 12 de março de 2021. Lembrando, são semi-joias então é enquanto durarem os estoques. Pode ser que acabe antes, então corre pro site e já aproveita pra ganhar ganhar o seu presente e arrasar aí. Afinal, mulheres lindas merecem coisas lindas, né? E as nossas clientes elas valem ouro pra gente e por este motivo todas as peças são folhadas a ouro, são semi-joias maravilhosas que eu escolhi pra vocês uma a uma e tô encantada com todas elas, sabe? Tipo, não tem a mais bonita? Todas são lindas, então aproveitem. O site tá passando aí embaixo pra vocês, é válido somente em nosso site ou pela venda via WhatsApp também. E lembrando, qualquer compra já ganha de presente um par de brincos, tá? Nas compras acima de R$ 179,99 ganha de presente um colar. Olha que lindo esses modelos de colar, gente tem esses também. E mais um par de brincos, mas é sem opção de escolha. Mas todos são lindos e eu sei que vocês vão amar. Então aproveitem, já corre pro site pra garantir, né? O seu, afinal, é estoque limitado. Aproveitem a semana da mulher pra vocês arrasarem aí e ganharem semi-joias de presente afinal, nossas clientes valem ouro. Um beijo pra vocês!